Quem olha assim, acha que a praça é linda e bem cuidada. Mas é só chegar perto para notar o descaso. Balanços quebrados, gangorras destruídas, grades arrombadas. E ferrugem, muita ferrugem. As crianças que moram num local tem medo de brincar no parquinho. E quem já se arriscou não tem boas lembranças. Eu já me machuquei um pouco aqui na praça e não tem brinquedo muito apropriado para a gente brincar. Os poucos brinquedos que restam são divididos por todos. E os problemas não param por aí. A noite aqui na praça ainda é bem pior. Com a falta de iluminação, os moradores se sentem ainda mais inseguros. Falta de iluminação, é muito bandido circulando aqui. É muito fácil de ser assaltado. Mas o que as crianças querem aqui é apenas um pouco de diversão com segurança. Tanto de dia quanto à noite. Eu queria brincar mais, só que não pode, que os brinquedos estão quebrados. Aí quando minha mãe deixou eu vir pra cá, que é de noite, a gente não vem porque a gente tem medo que aqui fica escuro. Eu queria que alguma autoridade pudesse arrumar o parquinho pra mim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.